DJ Tedson, bota pra F, moleque Tedson, Tedson sabendo, vai ter um colegio Ele é mesmo Hoje o mundo é outro e os menores já tão putão E as meninas rebolando até o chão O DJ é brabo e tá pronto pra soltar O que geral já tá querendo esculpar O que geral já tá querendo esculpar Solta, solta a putaria nessa porra É o DJ, é o DJ Tedson nessa porra Solta a putaria nessa porra Vem de cê bora chegou Na putaria na via se joga Vem de frente, vem de lado, vem por cima Vem de costa Vem delícia pra fazer Quero ver você mexer, 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 mexer Vem delícia faz assim Lua, toma prazinha Lua, toma prazinha Hoje o mundo é outro e os menores já tão putão E as meninas rebolando até o chão O DJ é brabo e tá pronto pra soltar O que geral já tá querendo esculpar O que geral já tá querendo esculpar Solta, solta a putaria nessa porra É o DJ, é o DJ Texon nessa porra Solta a putaria nessa porra Vem de frente, vem gelado, vem por cima Vem de costa, vem de frente, vem gelado, vem por cima Vem de costa, vem delícia pra fazer Quero ver você mexer, 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 mexer Ai vem delícia faz assim Ai vem, Luta linchinha Lutalengchi, Lutalengchi